Bem-vindo, Câncer! Obrigado por ouvir sua leitura de 21 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Sua compaixão e moral espiritual serão fortes hoje, querido Câncer, enquanto a Lua passa por peixes e sua nona casa solar. Tente entrar em uma sessão de meditação esta tarde, quando Luna se aconchega a Netuno, diminuindo dramaticamente o véu que o separa dos reinos etéreos. Você pode se sentir estimulado pela sociedade ou pela mídia social no final da tarde, quando Mercúrio enfrenta Urano, marcando a desculpa perfeita para desligar seus dispositivos em favor do ar fresco e do sol. Alimente seus relacionamentos mais preciosos mais tarde esta noite, procurando maneiras de se relacionar no nível da alma. A vida tem sido monótona e sem brilho por um longo período de tempo. Tente apimentar sua vida com pouca aventura. Pode ser uma visita ao seu local de férias favorito ou realizar algumas expedições. Separe-se dos envolvimentos sociais e pessoais por algum tempo para atingir certos objetivos que requerem toda a sua atenção. Passe algum tempo extra abraçado com seu amor esta manhã, querido Câncer, enquanto Vênus e Plutão unem fossas no céu. Essas vibrações também são perfeitas para o trabalho espiritual e o autocuidado, pois as estrelas se alinham para levar sua aura enquanto enchem seu coração de amor. Você precisará levar a sério seu caminho para a transformação quando Luna se alinhar com Saturno esta noite, lembrando de que a evolução pessoal nunca para. Boas vibrações fluirão esta noite, quando a Lua entrar em peixes e no setor espiritual de seu mapa, preparando-se para a Lua nova desta noite, que atuará como uma das noites mais sortudas e sagradas do ano para você. Você precisa desacelerar e pensar nas coisas antes de dizer qualquer coisa hoje, caso contrário, você pode acabar ofendendo a própria pessoa que está tentando impressionar. Você pode se sentir inspirado a sonhar, aspirar e alcançar novas alturas hoje, querido câncer, com o encontro da Lua com Netuno em sua nona casa solar. Ainda assim, com uma quadratura Mercúrio-Urano, um desejo não reconhecido de mudança pode gerar um comentário que surpreende ou atrapalha. Você pode estar desejando uma conversa profunda e séria, mas os outros simplesmente não estão nisso agora. Se você ficou ressentido com uma situação de relacionamento, isso pode parecer um comentário tenso hoje. Procure permanecer flexível e aberto a uma mudança de horário ou mudança de foco a qualquer momento. É melhor estar ciente de uma tendência de deixar escapar declarações provocativas e domar isso se quiser manter as coisas suaves e fáceis. Tensões e erros são mais prováveis se você se sentir apressado ou pressionado. Há todo um grande mundo de oportunidades esperando por você lá fora, no grande além, câncer, então vá em frente. A bela lua nova em peixes de hoje ilumina a sua nona casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, direcionando seu foco para as infinitas possibilidades que esperam além de seu próprio quintal. Este mesmo setor rege o ensino superior, então talvez seja hora de voltar a estudar e aumentar seu campo de conhecimento. Todos esses temas podem ser utilizados para aumentar seu valor e, ao aumentar seu próprio valor com mais experiências, você está investindo em si mesmo e em seu potencial futuro. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Em que ideia vale a pena investir, câncer? Sua mente pode estar correndo com possibilidades quando Mercúrio em Aquário quadratura Urano em Touro. Pode haver um projeto de paixão, aspiração ou empreendimento criativo que chamou sua atenção. Mas a questão de tempo, energia e recursos surgirá quando você considerar o que pode fazer para que seus planos funcionem. Descobrir tudo por conta própria pode ser preferível. Ainda assim, você deve abrir a conversa com um colega ou consultor financeiro para ver quais são suas opções para ir atrás dos seus sonhos sem contrair nenhuma dívida. Este é um momento poderoso de reflexão, câncer, então reserve um tempo neste fim de semana para abrir espaço para você pensar sobre tudo em um nível mais profundo. Se você lutou com perdas financeiras, sempre mantenha os olhos fixos no quadro geral. Quanto mais você olha para o quadro maior, mais você é capaz de ver por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Tudo é uma curva de aprendizado e, finalmente, nos leva a um lugar melhor. Que lições você aprendeu recentemente, câncer? Que mensagens o universo tem para você neste momento? Números da sorte. Seus números da sorte para 21 de fevereiro são 3, 6, 16, 22, 30, 11. Amor diário. Notícias extremamente chocantes podem aparecer hoje, câncer. À medida que Mercúrio Mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, atravessa sua oitava casa solar de recursos, ele se chocará com Urano Elétrico, que está gritando como uma banche de seu poleiro em sua 11ª casa solar de amizades e comunidades. Isso pode mostrar que, se você emprestou dinheiro a um conhecido, pode descobrir que ele nunca o pagará de volta. Isso pode causar um grande drama com o seu primeiro e único. Se alguém pedir um empréstimo hoje, recuse educadamente porque você vai acabar se arrependendo. Hoje trazem em seu rastro muita positividade. Você e seu parceiro estão prontos para se divertir muito e se relacionar além de suas coisas amorosas normais. Há uma ligação e atualização com os amigos nos cartões. Uma grande reunião ou um filme está nos planos. Não se surpreenda se tudo se combinar em um grande passeio. Será uma boa oportunidade para você e seu parceiro se misturarem com seus amigos. No final do dia, há também um problema familiar. Seus pais sabem sobre seu parceiro e o apreciam. Portanto, não será difícil para você dar o primeiro passo para apresentar seu parceiro à sua família. Por outro lado, seu parceiro pode precisar de ajuda para apresentá-lo ao dele. Há muita coisa acontecendo ao seu redor e você precisa de ajuda e tempo para lidar com isso. Confie no seu parceiro e deixe-o saber exatamente o que você está enfrentando. Ele ou ela te ama muito e estará sempre pronto para apoiá-lo, aconteça o que acontecer. Não confiar nele levará ao desconforto, levando a dúvidas e desacordos. No trabalho, você tem o poder de realizar tudo o que quiser. Não ligue para o que os outros pensam de você. Eles fingem criticá-lo apenas para fazer você se sentir para baixo. No fundo, eles sabem que você é uma alma talentosa. Portanto, apenas aproveite sua autoconfiança. 99% do jogo já foi ganho sempre que você tiver que descer no campo de jogo. A Lua está em Aquário hoje e na sua oitava casa de parcerias e investimentos financeiros conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde Paixão é a ordem do dia hoje. Você pode ter exercido grande moderação nos últimos dias, mas todos os seus esforços para esconder sua natureza apaixonada serão inúteis hoje. Surpreenda seu parceiro com alguma ação espontânea. Você será capaz de descobrir profundidades ocultas em sua própria natureza e poderá levar você e seu parceiro muito mais longe. Durante esse trânsito, você pode sentir o desejo de se concentrar em seu bem-estar emocional e em seu mundo interior, câncer. Arranje tempo para atividades que lhe permitam processar seus sentimentos, como fazer um diário ou participar de uma sessão de terapia. O chacra do coração se beneficia do trabalho com quartzo rosa, que pode promover o amor próprio e a cura emocional. Tente segurar um pedaço de quartzo rosa no centro do peito enquanto medita hoje. Alimentos saudáveis e reconfortantes são exatamente o que você precisa para manter a energia e o foco hoje. Incorpore alimentos reconfortantes como sopas ensopados para nutrir seu corpo, câncer. Família e amigos Depois de passar por um período de seca, sua vida amorosa provavelmente se tornará bastante ativa hoje. Seu parceiro provavelmente tem te ignorado e agora vai redobrar os esforços para compensar essa desatenção. Não seja agressivo no amor. Em vez disso, aproveite o que seu outro significativo esbanja em você. Você tem que parar de se apegar a mágoas e arrependimentos do passado. Até onde seus desejos podem levá-lo, câncer? Pela aparência das coisas, eu diria muito longe. A bela lua nova de hoje cai em peixes e ilumina sua nona casa de culturas estrangeiras e horizontes expansivos, encorajando você a olhar o mais longe possível quando se trata de satisfazer seus impulsos. Seu signo nem sempre é o mais extrovertido, mas agora, mais do que nunca, você está ansioso para tentar algo novo, e alguém novo vai impressionar sua imaginação ainda mais agora do que algo um pouco mais testado e comprovado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!